Polícia Militar Serviço Hamutuco, Departamento de Investigação Criminal, captura-o na chinesa nebebaco membro FFDTL, Iha Caicoli. Polícia Militar Serviço Hamutuco, Polícia Nacional Timor-Leste, Lihussi, Departamento de Investigação Criminal, Sábrune, captura-o na suspeito chinesa Ida, o inicial CW, nebe desconfia-lo agressão física, a sua vítima membro Falentil Força Defesa Timor-Leste e a área supermercada Lian Li Caicoli-Dili, sexta-feira cala, por volta, Tukusanulo, Ressin. Tuir, o vídeo nebe espalha e a rede social hatudukatak, moço agressão física, o suicidador chinesa, quase ema, nainhat, a sua membro FFDTL refere, onde resulta a vítima retancana que a parte rentou-os. Entretanto, suspeito Hirakne, Polícia Nacional Timor-Leste, de Rússi, Departamento de Investigação Criminal, submete-o na processo de investigação. Enquanto, vítima Rassik, Luder Membro Ativo Rússi Instituição Falentil Força Defesa Timor-Leste. Cristóvão Silva, RTTL. A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e a canal RTTL, a denha, botão notificação, o comentário, no fai tuta, o que a mídia social Siraceluk. Siraceluk.